Fala pessoal, eu sou Thiago Leifert, agradeço a sua audiência, estou ao lado do Caio Ribeiro. Para mim é uma grande alegria transmitir o futebol ao seu lado, Thiago. Vamos juntos. Hoje vai ser jogaço, hoje tem Villarreal e Real Madrid. Chegada firme da marcação, bola de volta no goleiro, o jogo não flui. Sérgio Ramos. O árbitro falta a marcada, não tem vantagem não. Sérgio Busquets. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Dos Santos. Tomou a bola, ataque. Bateu na zaga. Tomás Pina. Cani. Bem na dividida. Orde Alba. Sérgio Busquets. Marcelo. Marcelo. Bale. Cristiano Ronaldo Ficou cercado Acabou saindo com a bola Tomás Pina Tomás Pina Foi falta, mas ele levou vantagem Claro que o adversário vai reclamar, mas o árbitro tem toda a vantagem Por isso que ele demorou um pouquinho para apitar Dourado Vai conduzindo a bola para o ataque Nada de falta, dividida limpa Benzema Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro Ganhou a dividida Cani Muzáquio Bruno Mário Gaspar Cristiano Ronaldo Passe errado, entregou a bola de graça Bruno Dourado A arrancada é boa e é perigosa Vai cair, opa, segura Recuperou o equilíbrio Benzema Bordialba Bordialba Belo passe para a placa de publicidade Não estava ali Bruno E tomou a posse de bola Entrada limpa Benzema A jogada vai pintando por aqui Tentou a bola pelo alto, achou o Benzema O jogo está parado Guarda que confirma o impedimento Tomás Pina Tomás Pina Desarme feito Benzema Lance perigoso Lance perigoso Foi para o gol Atrapa Tem que fazer Olha lá e encaixar Gol O final do primeiro tempo não poderia ser melhor para ele Sky Poderia mesmo Tipo de gol que desanima muito qualquer adversário O Cristiano Ronaldo para mim é um atacante completo Sabe se posicionar e bate fácil na bola Golaço O professor termina o primeiro tempo Jogo indefinido ainda 1 a 0 no placar Cai um gol no fim do primeiro tempo que muda o jogo Ah, muda tudo Tiagão Agora o técnico vai ter que Começa o segundo tempo Com o Real Madrid Vantagem por aqui Usa o corpo para evitar o desarme Gane Ganhou a dividida Bail Olha que bateu direto Gol 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 O time aumenta a vantagem e cabe mais Dos Santos Gane Gol O juizão deixou o jogo correr porque teve vantagem E acertou, Tiago O time continuou com a bola Que perigo Gol, 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 gol Gol Mais um gol, Caio Jogo definido Mais do que isso, Tiagão Eu acho que a goleada ainda vai ficar mais humilhante As bolas rasteiras são sempre as mais difíceis para o goleiro chegar Mas essa foi indefensável Logo abaixo do travessão Vai pintando uma senhora goleada Dos Santos Número 22 Cani Sérgio Busquets Bruno Ai, o divisão querendo participar Lucas Di Maria É falta Nenhuma dúvida Técnico mexe no time Depois do replay Nenhuma dúvida que foi falta O professor estava esperto ali Para mim, acidente de trabalho Tiago, ele não quis pegar o adversário Mas existiu a falta De Maria Corte feito De Maria Sérgio Busquets Desarme na hora exata Ele já estava dentro da área Olha só onde foi o marcador Os dois treinadores mudam suas equipes ao mesmo tempo Corta, azar Mário Gaspar Arriscou para o gol Quem é que pega o rebote? Disputa pela bola no corpo Foi firme e ficou com a bola Cordialba Modric Ele tem espaço, hein? José Rodrigues Tem cara nova em campo Caio Ribeiro, que péssima partida do time da casa Olha, Tiago Acho que eu prefiro elogiar o time visitante Está sobrando personalidade Ganhou a dividida Oliver Torres Falta pouco tempo A vantagem no placar é confortável Jogo tranquilo até agora Recuou lá para o goleiro E a torcida não gostou, não Modric Olha a boa jogada saindo Ele vai ficar a cara do gol Mas não vai não Porque o impedimento está marcado Dos Santos Gani Desarme, Faye Que roubada de bola, hein? Bola na mão do goleiro Jogou simples Passou de cabeça Meu Deus Se pega esse carrinho Gisele Rodrigues Cristiano Ronaldo Opa Parou Falta contra o Real Madrid Foi um carrinho desprovido de noção Fora de tempo Falta O árbitro estava bem posicionado Em cima do lance E tinha que apitar mesmo Apita o árbitro Chegamos ao final do jogo Caio, você esperava essa vitória Tão fácil Não, não esperava não E imagino que nem os próprios jogadores Estavam contando com isso Então é isso aí Eu e o Caio dizemos Tchau